As gêmeas Clara e Júlia vieram junto com a amiga Ana Luíza. Todas três têm 10 anos e querem se vacinar. É para se proteger do Covid, né? E eu estava assim ansiosa. Agora a vacinação vai melhorar. Tomar vacina para sarar logo essa doença, né? Os pais acompanham a meninada. Eu acredito muito que é uma vacina que vai vir para poder restaurar a saúde de todos. E tendo essa segurança eu trouxe a Ana Luíza, né? Meu maior tesouro para poder vacinar. Digamos que a agulhada não é agradável, mas é necessária. Foi aquilo tudo também de dor não, né? É. Foi tranquilinha? Foi. A imunização de crianças de 11 a 5 anos começou na segunda-feira. Nos primeiros três dias, as de 11 anos. Do dia 17 a 19. Quinta-feira começou as de 10 e vai até sábado. E assim por diante, de três em três dias. Segunda-feira, as de nove. Na outra quinta, oito. Na outra segunda, 31, sete. Na quinta, seis. Na outra segunda, dia sete do dois, cinco anos. E aí lá no final, do dia 10 ao dia 12, tem a repescagem. Mas qualquer criança que, por exemplo, é dos 11 anos ou dos 10 e que perdeu o prazo, pode vir nos outros dias que ela também é vacinada. São 15 pontos e todas as informações tem no site. goiania.gov.gov barra imunizagin. As 15 unidades. Centro de vacinação no setor Pedro Ludovico. UPA do Jardim Novo Mundo. O SF do Goiânia Viva. O SF do São Francisco. O SF do Jardim do Cerrado 4. Secretaria Municipal de Saúde no Paço Municipal. O SF do Setor Universitário. Centro de Saúde da Cidade Jardim. Siames do Novo Horizonte. O SF do Santa Rita. O SF do Jardim Guanabara 1. O SF do São Judas Tadeu. O SF do Alto do Vale. O SF da Vila Mutirão. E o SF Boa Vista. Boa parte das 9.800 doses desta remessa já foram aplicadas. A Secretaria Municipal de Saúde goiana nesta semana já aplicou mais de 7.500 doses da vacina contra a Covid-19 pediátrica. No público-alvo de 10 e 11 anos de idade. Sábado teremos três postos de vacinação para aqueles pais que não puderam levar suas crianças durante a semana. E na próxima segunda retornaremos nas demais unidades.